Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Conexão Nostálgica. No vídeo de hoje vamos ver famosos que têm filhos gêmeos ou trigêmeos. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo! Giovanna Antonelli e Leonardo Nogueira são pais das gêmeas Sofia e Antônia. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais dos gêmeos Francisco e João. Luana Piovani e Pedro Scubi são pais dos gêmeos Ben e Liz. Ivete Sangalo e Daniel Cade são pais das gêmeas Helena e Marina. Marcelo Cerrado e Roberta Fernandes são pais dos gêmeos Felipe e Guilherme. Fabiola Nascimento e Emílio Dantas são pais dos gêmeos Roque e Raul. Luciano Camargo e Flávia Fonseca são pais das gêmeas Isabela e Helena. Leandro e Natália Guimarães são pais das gêmeas Maia e Chiara. Marcela Fogaça e Joaquim Lopes são pais das gêmeas Sofia e Pietra. Bianca Rinaldi e Eduardo Menga são pais das gêmeas Beatriz e Sofia. Bruno Mazeu e Joana Jabás são pais dos gêmeos João e Francisco. Bruno e Mariane Rabelo são pais dos gêmeos Enzo e Maria Eduarda. Fátima Bernardes e William Bonner são pais dos gêmeos Laura, Vinícius e Beatriz. Paulo César Grande e Cláudia Mauro são pais dos gêmeos Pedro e Carolina. Bete Golfman e Hugo Barreto são pais das gêmeas Alice e Helena. Suzy Rego e Fernando Vieira são pais dos gêmeos Marco e Másimo. Val Marchiori e Evaldo Linsk são pais dos gêmeos Vitor e Eike. Isabela Fiorentino e Stefano Ávila são pais dos gêmeos Bernardo, Nicolas e Lorenzo. Andréia Sadi e André Rizek são pais dos gêmeos Pedro e João. Rosana Jatobá e Frederico Mesnick são pais dos gêmeos Benjamin e Lara. Fabiana Justus e Bruno Levi de Ancona são pais das gêmeas Chiara e Siena. Carlos Alberto de Nóbrega e Andréia são pais dos gêmeos Maria Fernanda e João Vitor. Eric Jacquin e Rosangela Menezes são pais dos gêmeos Antoine e Elise. Heitor Martinez e Ana Marcon são pais das gêmeas Alice e Helena. Isabela Garcia e Carlos Teré são pais dos gêmeos Bernardo e Francisco. Esse foi o vídeo de hoje, me diz aí, quais filhos gêmeos ou trigêmeos você achou mais fofos? Deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau pessoal e até nosso próximo vídeo.